Aliás, a conversa sobre o cabelo esquisito dele pode ficar pra mais tarde Ele não deveria ter dito o que disse Ele falou que o cabelo é esquisito Nesse episódio da parte 4 de Jojo Vemos que Jotaro quase foi dessa pra melhor depois de falar mal do cabelo de seu sobrinho Josuke Deixando ele completamente puto Maldito O que você acabou de falar do meu cabelo? Agora ele tá perdido Eu não quero nem ver isso Então esse aí é o stand do Josuke Pra baixo Maldito Você vai Josuke